Gente, agora eu vou falar de vagem, vagem para comer, vagem verde e tem uma sequência de vídeo que eu tenho feito, plantando e agora feito a muda também germinando, agora vou contar mais ou menos a sequência como é que ela está e como é que está a produção. Bom, ela foi transplantado para cá, embora que no vídeo anterior estava só para repassar, com nove dias, nove dias após ter feito a bandeja, estava no ponto de já ser transplantado. Agora aquela situação, vagem pode ser plantado direto, pode tranquilamente colocar dois grãos por por estaca e se nascer dois e deixa, se nascer um, se falhar ficou com problema, três é muito, então dois está bom, então se for em V, aquele estaqueamento aberto, vai ter um para cá e para cá, então vai ter dois para cá e dois para cá, se falhar um ou dois, vai ficar três ou dois pé aproximadamente, não tem problema. Eu quis fazer muda primeiro para manter esse padrão, para não ter uma falha no meio, mas aí é uma questão assim de capricho, então nove dias foi transplantado. Então vamos lá, tem algumas coisas assim de manejo, tratos culturais que foram feitos, talvez até por prevenção, que a gente quer fazer a coisa para ficar tudo bonito, verde, verde esverdeado, as folhagens e com bastante produção. Então mais ou menos, não lembro exatamente, mas com quinze, vinte dias eu apliquei uma vez sulfato de cobre com pouquinho de enxofre, então protege a planta contra fungo, contra inseto e a planta também absorve um pouco desse enxofre e o cobre também, então apliquei uma vez mais ou menos com quinze, vinte dias de transplantado. Outra coisa, mais ou menos uma semana depois, aproximadamente na cada de vinte dias, eu fiz uma segunda adubação de reforço com esterco de galinha e NPK 10, 10, 10, mas não muita coisa, porque ainda a planta está pequena, justamente para dar aquele vigor para ela desenvolver bastante. E junto, junto assim, não no mesmo dia, não lembro se foi dois dias antes, dois dias depois, se foi dois dias depois, se não me engano, ou antes não lembro bem, apliquei boro. Então boro é micronutriente, então tem que ter muito cuidado no fracionamento, porque entra vírgula, zero dali, zero daqui, se bobear, erro no cálculo, acaba tendo uma super dosagem. Aí se fizer super dosagem, prejudica a planta também, mas apliquei boro, mais ou menos nessa casa também. Essa adubação é de aproximadamente vinte dias, que coloquei esterco de NPK 10, 10, mais vinte dias, eu adubei outro reforço de NPK, que a vaga é muito vigorosa, então precisa de muito nutriente, muita energia. Aí já não coloquei mais cerco de galinha, que não há necessidade desse nitrogênio, e nem adubo 10, 10, 10, alto índice de nitrogênio, que a vaga já está bem grande, já está começando a florar. Então aí eu coloquei 4, 14, 8, mais concentrado no fósforo e um pouco mais de potássio. Nitrogênio, coisa mínima, porque não há muita necessidade nessa fase. Aqui, passaram-se quarenta e seis dias, que seria a primeira colheita, já faz uns quinte dias que eu colho, mas quarenta e seis dias foi a primeira colheita, só que a primeira colheita normalmente é menos, está na parte inferior, nessa parte da saia aqui da vaga, depois conforme ela vai crescendo, a produção vai concentrando, vai subindo junto com as ramas, até chegar um pouquinho menos da metade, metade em cima, até chegar no topo, então assim que ela funciona. Vou mostrar aqui, como é que ela está. Primeiro, veja a vegetação, a parte vegetativa dela, está um verde bonito, escuro, começa aqui e vai até ali na ponta. E vamos mostrar as vaga como é que está. Aqui já estou colhendo, já faz uns quinze dias, mas olha, vaga, vaga lotada, é meio verde, não sei se dá para pegar, não sei se dá para pegar, acima, aqui bastante, tudo isso aqui no ponto de colheita, aqui, abaixo, é muita vaga, muita vaga. Já vai produzindo, já está chegando aqui em cima também. Aqui nos meios, não sei se na filmagem pega, mas assim é lotada de vaga. Mostrei de um lado, agora eu vou mostrar do outro lado, mais ou menos para ter uma ideia. Mais um detalhe, imagina assim, verdinho bonito, se a gente acha bonito, imagina os insetos. Então, pegou um período que encheu de umas largatinhas verdinhas que enrola na folha, aquelas vaquinhas, que parecem joaninhas, comendo as folhas, percevejo, outros tipos de larva verdinha, mas estava assim, a larva minadora, atacando muito. E o que você faz? Se você não prejudicar, você deixa, mas nesse caso, a tendência é aumentar o inseto. Então, mais ou menos, nessa casa de 40 dias após o plantio, com 46 eu comecei a colher, agora já faz uns 15 dias que estou colhendo. Eu comecei a aplicar nin, óleo de nin. Então, uma vez por semana, eu dou uma aplicada geral, que ele tem segurado bastante. Então, funciona como repelente, como inseticida, mata no contato, mata conforme eles comem as folhas também. E é um produto natural, não é tóxico. É um produto de bom manejo. Então, uma vez por semana, eu tenho aplicado a partir dos 40 dias. Então, até agora, eu devo ter aplicado umas 4, 3 ou 4 vezes aproximadamente. Acho que 4 vezes, se não me engano, né? E dá resultado, mantém verde e bonito. Agora, uma curiosidade. Aqui, eu estou fazendo para o consumo. Daqui um pouco, eu vou tirar. Ele enche o cesto. A gente colhe a colheita. Seja assim ou seja comercialmente, o ideal da colheita da vagem é um dia sim, um dia não. E quando eu plantava comercialmente, por hectares, depende muito o período, o clima, o trato que você deu, o tipo de solo que você está. Então, dá muita diferença. Mas, de qualquer forma, para falar que era um negócio relativamente bom, tinha que produzir na casa de 350 caixas numa safra, no hectares. Caixa de 17 quilos, se não me engano. Então, isso aí seria uma média razoável, boa. Abaixo começa a ficar ruim, acima começa a ficar bem melhor. Agora, o problema da vagem também, é um produto assim que dá-se muita mão de obra, né? Você preparar, estaquear, plantar, esses tratos tudo que dá. E a colheita? A colheita é extremamente demorada. Você tem que ir catando vagem por vagem. Se você arrancar, você quebra o talinho novo, e vem aqui um monte de vaginho novo, rebenta a baga inteira, quero dizer, né? Então, você tem que estar com a tesourinha, tem que ir cortando um por um. E cortar vagem por vagem, realmente é trabalhoso, né? Então, para a colheita, exige muita mão de obra. Literalmente, você passa colhendo, depois tem que voltar colhendo, dependendo da área. Você não para a colheita, né? Você vai essa colheita, vai colhendo, vai colhendo. Nisso, vai passar um dia sim, um dia não, você está no primeiro de volta. Isso que acontece. Hoje é dia de colher. Colher, olha o tanto de vagem que dá. Isso é um dia sim, um dia não. É muita vagem. Aqui deve ter, ó. 4 kg de vagem é leve, né? E outra coisa que funcionou bem, quando eu plantei as vagens, ainda estavam umas pancadas de chuva forte, né? Aí eu coloquei essas coberturas mortas, protegendo a beirada do canteiro. Só deixando o vão. É um canteiro contínuo, né? Só deixando o vão, aproximadamente, assim, de uns 30 centímetros. Onde eu plantei a vagem. Funcionou muitíssimo bem, que essa cobertura morta aqui, protegeu para o solo não compactar e a chuva não levar. Então, ficou muito bom essa proteção aqui, ó. O inseto, que é uma coisa que prejudica bastante, atrapalha, né? Vou mostrar aqui. Esses risquinhos, assim, ó. Esses caminhãozinhos. É a famosa larva minadora, né? Para quem não conhece. É uma larvinha que fica entre as películas e fica correndo. Por isso que faz esse caminhãozinho, né? As vagens bonitas. Agora, a vaquinha e o percevejo, eles cutucam a vagem enquanto é novo, principalmente nas partes de cima, né? Deixa eu ver se encontrou. Encontrou algum. Mas, assim, enquanto a vagem está novinha, eles dão umas beliscadas por aqui. O que acontece? A vagem fica enrugadinha e dá uma enroladinha. Então, você perde, comerçamento, você perde. Ou, eles vão e mordem esse talinho. Então, prejudica a produção, assim, diminuindo a produção. Ou, assim, né? Para você, consumo não tem problema. Se for para a venda, tem que estar com a vagem bonita. Não pode ter esses beliscãozinhos de inseto. Então, você tem que estar mantendo o controle por causa disso. Agora, a larva minadora, um pouquinho assim, o ninho vai combatendo. Pode ver que não é infestação, nem nada. Ele é tranquilo. Isso é relativamente normal existir, ó. Olha aqui como é que está. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado.